Sobrevoando a cidade de Vice City, é assim que nós iniciamos mais um episódio. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, ao décimo terceiro episódio de GTA Vice City no Android. E hoje a gente vai tá fazendo aí, ó, olha só o logo da Rockstar aí. Pera aí, mano. Pera aí que a gente tem que apreciar isso aqui um pouquinho mais. Olha lá, logo da Rockstar. Bom, hoje nós vamos fazer as missões aí de barco, mais ou menos, eu acredito, né? Vamos tá saindo desse veículo barulhento. Veio uma nova ligação aqui, então vamos tá atendendo ela antes de ir pra nossa primeira missão. Bom, agora o Ken tá ligando pra gente fazer umas missõezinhas com ele. Eu tinha até me esquecido que tem umas missões pra fazer com ele, mas nós não vamos fazer as missões com ele hoje, mas sim, vamos fazer aí mais umas missões de barco nesse local azulzinho aqui com o maluco que a gente conheceu aí no décimo episódio, né? Então, sem mais enrolação, bora pra primeira missão. I want freedom, man. Papi, papi! Um grande problema! Humberto, meu irmão, o que aconteceu? Um grande problema! They messed with me. They messed with me for the last time. What is your problem? We'll take them out. Only when it's a backup. I lost a few hermanos already out there. Amigo, you drive good. For a woman, right? This is no time for joking. Come on, drive for me again. Amigo, take my boys over there. They messed with me, they messed with the biggest boy in town. Eita, o bagulho é sério, mano. Pegue um carro e leve os cubanos. Ok, vamos pegar esse aqui mesmo. Vamos pegar esse aqui mesmo. Ah, mano. Precisa de um carro maior, velho. Peraí, peraí, peraí. Vamos encontrar um carro maior. Ah, mano. Como é que eu... Ok, esse aqui tá bom. Vamos estar pegando esse carro aqui então, mano. O carro da Grove Street, olha aí, mano. Só que com outra pintura, né. E vamos estar estacionando aqui na frente. Vamos lutar como homens. Vai e leve os cubanos para... Ou para lutar. Ou eu ia falar outro lugar, mas é para lutar. Little Haiti estará em... Nossa, está cheio de haitianos para matar os cubanos e não sei o quê. Muito bem, eu tô dirigindo que nem um pateta aqui, mano. Vamos estar focando aqui na missão e parar de enrolar, né, mano. Tá chovendo pra caramba, mano. Isso aqui dá meio que uma lagada no jogo, mas nada que atrapalhe a gente no nosso objetivo. A gente vai conquistar esse objetivo de qualquer jeito. Muito bem, vamos estar indo então aí para o nosso objetivo que é levar esses caras aqui para lutar, mano. Eles são mais ou menos uma ganguezinha ali do Humberto, né. Agora que eu tô... Tipo, eu não lembrava do nome dele. Ele é o cara aqui que oferece as missões para a gente. A gente faz as missões com ele. E, bom, a gente vai estar levando esses caras aqui que são mais ou menos os... Como é que eu posso dizer? São os amigos, são os empregados, os membros. Enfim, vamos estar levando esses caras aqui que são os cubanos. Olha só, não são mexicanos, são cubanos, né. Para o local aí onde está sendo marcado no mapa, em rosa, mano. Olha os caras aí já atirando. Eita, bicho, vamos pegar qualquer arma aqui. Vamos pegar essa aqui e bora meter bala. Muito bem. Temos alguns objetivos lá. Não vai sobrar ninguém, mano. Se depender de mim... Agora, meu irmão, já está levando! Sniper na terra! Eles lutam como meninas! Temos que se torne! Nós precisamos de segurança do café. Meu Deus, mano, o que que aconteceu, velho? Ok, daqui eu não consigo, peraí, de sniper pra sniper, meu querido, nós vamos fazer uma luta justa, tá ligado? Um, dois, três e... Muito bem, é assim que a gente faz, cara, olho por olho, cabeça por cabeça, é assim que a gente faz as coisas por aqui, mano. E, mano, o cara simplesmente arrancou a cabeça de três membros. Vamos usar todos os colhões que a gente tem pra aniquilar toda essa rapaziada aqui, mano. Meu Deus, olha isso, cara, isso aqui é muito roubado, velho. E o que? Não perdi nada de vida, mais ou menos? Isso aqui é insano. Olha o tanto de maluco que tá vindo pra gente matar agora, velho. Ok, agora eu tomei um certo dano aí. E não para de surgir, maluco. E tem um lugar... Ah, eu acho que é pra gente... É porque não é pra gente ficar aqui, na verdade, né? Volte para a lanchonete e rabina com o fogão... Com o fogão... Robina, mano. Ah, mano. Droga, os caras atiraram num pneu da gente. Ok, não importa. Vamos voltar com o pneu furado mesmo, mano. É assim que a gente tem que voltar, né? E, bom, eu... Droga. Caraca, eu tô com um estrelas de procurado, velho. Não tem nenhum pendes spray aqui. Bom, na verdade, o lugar não é muito longe, né? A gente não vai sofrer tanto assim. Pelo menos é isso que eu tô... É isso que eu tava pensando, né, mano? Olha o tanto de carro, velho. Mano, é só duas estrelas de procurado? O que que tá acontecendo, velho? Isso aqui tá rolando... Tipo, já tá rolando um caos só porque eu tô com duas estrelas de procurado, velho. Ah, mais um carro aqui pra atrapalhar a gente. Ok. Mano, é isso aí, cara. Com dois pneus furados, nós vamos chegar no local. Três, na verdade. Olha isso, cara. A situação tá pior do que eu imaginava. Tá pior... E fica ainda pior quando você se dá conta de que você é um péssimo motorista, cara. Meu Deus. Não dá ré. Vamos acelerar. Saia da minha frente, policial. Eu preciso passar, por favor. Ok, vamos tá indo, então, deixar essa van no lugar, velho. Não dá pra trocar de veículo, né? Como o jogo mesmo disse, a gente tem que levar essa van, esse furgão aqui, para o local. Então, let's go! Missão concluída e ganhamos dois mil dólares aí, moleque. Que isso, mano? Mano, eu tô tentando assimilar o que aconteceu nessa missão aqui. Simplesmente, a gente precisava salvar o maluco e a van junto, eu não sei. E o cubano lá, ele tava assim... O cubano Humberto tava, tipo, simplesmente maluco. E antes de a gente continuar esse resumão aqui, vamos tá atendendo essa ligação. Isso, com certeza, foi uma ameaça. Na verdade, o Sunny tá ameaçando a gente desde o primeiro episódio, desde a primeira missão. Porque, mano, a gente perdeu o dinheiro dele e ele é meio que o chefão do crime aqui de Vice City, né? É o maior de todos, eu acredito, né? Simplesmente, a gente tava trabalhando pra ele, a gente perdeu o dinheiro e agora... E aí inicia a história de Vice City. Mas como eu tava falando, caraca, essa missão aqui foi bem estranha, tá ligado? A gente chegou lá com os malucos e aí eles morreram. Muito bem. Vamos parar com essa enrolação aqui, mano. A gente tem mais uma missão pra fazer e talvez pra fazer umas três, cara. Se for tão rápida quanto essa aqui. Vamos então tá fazendo mais uma missão aí com o Humberto, mano. Humberto, um café, senhor. Papá, não serve a steak e a sua. Você é two-faced, Tommy. Você é either two-faced ou você é um wimp, baby, boy. Eles笑am em mim! Easy, easy. O que é o problema? Eles笑am em mim. Tommy, em mim. Humberto Rubino. Eles fazem o que eles gostam. Ninguém faz o que eles gostam, Humberto. Eles fazem o que você deixa eles. O que? You want somebody taken care of? I can handle it, but it's gonna cost you. I know we're brothers and all, but this is business. Tommy, you are real, ma'am. Businessmen, my gentlemen. They have a load of product coming in offshore. Really good stuff. We take it, and we finish them. You take it, and I look after you. Like my brother. Like my son. I think I prefer the cash to being bounced on your knee, amigo. Vá até o Rico. Ele te levará ao ponto de encontro, velho. Então, temos mais um cara aí pra conhecer. E, obviamente, eu não vou usar essa van toda ferrada aí, né, mano? Vamos procurar algum veículo pra gente estar indo até o Rico, então. Que é o cara... Não, não quero mais vans. Eu vou pegar essa motinha aqui, mano. Não, pera. Dá licença aí. Que efeito sonoro foi esse? Opa, desculpa aí. Calma lá. Vamos estar, então, indo aí até o Rico, velho. E é o seguinte, mano. Aparentemente, a gente vai adquirir mais um aliado aí pra gente, né? E, cara, depois que a gente matou o Dias, eu acho que não é uma coisa que vai ficar em silêncio, né? Eu acho que a galera toda vai ficar sabendo disso. Ou já ficou sabendo. O Sunny já provou que sabe. Eu acredito que o Ken Paul também. O Lance tava lá com a gente. Na verdade, ele, né, que ajudou, né? Ele que foi o cabeça por trás de tudo isso. E, bom, tamo chegando aqui no local. E é o seguinte, mano. A gente tá aqui pra roubar um produto de um cara e aniquilar os malucos que tão trazendo ele também, né? Aniquilar todo mundo. A gente, basicamente, vai fazer exatamente o que fizeram com a gente na primeira missão do jogo, velho. Isso é meio estranho. Porque agora a gente vai tá no outro lado dessa história, mas... Vamos tá indo, então. Ei, Rico. Nice boat. You ready? See, Tommy. Now you'll be a good shot today. My boat? She no good. Full of holes, okay? Minha estratégia era só meter bala, mas aparentemente isso não funciona, cara. E o Rico a gente já conhecia, mano. Bom, vamos tá só retornando para o nosso ponto. E como vocês sabem, eu não volto no checkpoint. Eu volto a missão inteira, né? Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Ok, até que foi bem rapidinho Essa arma aqui, ela ajuda Bastante Simples, e principalmente com a mira automática, né Bom, vamos tá fazendo a boa aqui E eu vou pegar a mira disso aqui Opa, peraí, 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 peraí Tem uma parada pra fazer aqui, mano Calma lá, vamos tá Pegando todo esse dinheiro aqui, tem Ok, uma maleta, muito bem E tem mais uma que a gente tem que tá pegando Dá licença aí, meus queridos Tem uma maleta aqui, ela tá pra cá Então vamos ver onde é que ela tá, mano Muito bem, mano Bom, a gente tem uma arminha aqui Oxi Ah, tá ali, ó Há duas, mano Leve as drogas e dinheiros para Humberto Ê, 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 o que que é isso? Ok, ok, muita polícia Meu Deus Tá, temos um problema, mano Calma lá, calma lá É, bom Vamos tá pegando a estrada Eu acho que é mais negócio Eita Vamos lá, vamos tá pegando a estrada, mano Que eu acho que é bem melhor Do que só Tentar dar fuga na galera aqui, né Mano, eu nem faço ideia Do quanto a gente tá ferrado neste momento Eu só tô procurando um carro Ai, meu Deus Caraca, é muito polícia E eu tô a pé Eu tô a pé, mano Isso é um problemão, velho Muito bem, então Roubando o carro da polícia Vamos ir com o carro da polícia mesmo, mano Os caras aqui batem no nosso para-choque traseiro Eita, 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 eita Calma lá Que isso Meu Deus, velho Corre Catapimas, mano Eita Mano, que isso, velho O que que aconteceu aqui Mano Tá A gente precisa encontrar um carro, velho Vamos de carro da polícia mesmo, mano De novo, né E tentar não voar com o carro, né Não tentar dar uma de passarinho Muito bem Estamos chegando, então, mano Eita, eita, eita O cara não consegue passar 5 segundos sem bater, né Muito bem 4 estrelas de procurado Que isso, cara Isso é insano Vamos tá chegando aqui, então Pra finalizar essa missão, mano Missão concluída e ganhamos 4 mil, velho Mano, é uma graninha legal, né, velho Como o Tommy mesmo disse Ele prefere muito mais a grana do que qualquer outra coisa, mano E é o seguinte Eu acredito, cara Que dá pra gente fazer mais uma missãozinha Eu vou tá arriscando Mais uma missãozinha com esse cara aqui Então, vamos lá, né Essa missãozinha aqui Até que teve bastante ação Então, mano Sem mais enrolação Bora pra última missão Volte quando você estiver finalizando as missões da gangue haitiana Ê Que que foi isso, cara É, aparentemente Não vai rolar Então, vamos pra outro lugar, mano Bom, rapaziada Eu acredito que não tem mais o que fazer Eu tô fugindo da polícia aqui há um tempinho já Ali diz que a gente tem que fazer mais umas missões aí, né A hora que a gente estiver finalizando as missões haitianas Aí a gente pode voltar Eu não sei exatamente o que significa E é por isso que eu vou deixar isso para o próximo episódio Claro que no próximo episódio eu não vou estar aí Fazendo as missões com o Humberto novamente Eu vou tá diversificando, né Sempre que a gente for fazer um novo vídeo Eu vou fazer missões com um pessoal diferente Talvez eu vá lá pra aquela caveirinha Talvez eu vá para fazer as missões aí com a... Como a nossa senhora tia pulei lá, né, mano Mas, enfim, cara Dando fogo na polícia Não esquece, cara Se você quiser ver mais episódios Clica na playlist à esquerda Se quiser ver a última série de GTA San Andreas Clica na playlist à direita Ou se quiser se inscrever no canal É só clicar nesse botão aí no meio Eu sou o Player Zero Te esperando No próximo episódio Fui! Fui! Obrigado.